Música Homem encontrado presas ferragens dentro de carreta que caiu no Rio São Marcos na madrugada dessa segunda-feira Nossa equipe está no local e as últimas informações sobre esse trágico acidente Você confere na edição de hoje do Jornal da Cidade que também mostra Novo acidente é registrado próximo a ponte do Rio São Marcos Duas carretas da mesma empresa bateram com risco de produto químico cair dentro do Rio Ocorrência de perturbação de sossego incomoda a polícia por falta de vítimas se identificar para que as providências possam ser tomadas No bairro São João Evangelista, a PM apreende droga, vários objetos de procedência duvidosa e prende envolvidos com tráfico de drogas A arma de fogo é apreendida com um adolescente de 17 anos no centro da cidade O Ministério Público Federal em Minas Gerais divulgou seis denúncias de trabalho escravo em fazendas do Noroeste de Minas Entre elas, uma fazenda de Paracatu O uso do cinto de segurança completa 20 anos e muita gente ainda insiste em andar sem esse equipamento Que gera segurança para todos que estão dentro do veículo Jornal da Cidade nos bairros Moradores do Cidade Nova reclamam de esgoto a céu aberto em uma rua do bairro Novos equipamentos poderão deixar diagnóstico da dengue até cinco vezes mais rápido Alunos de escola pública aprendem brincando através do sarau poético No esporte, taça da Copa do Mundo da FIFA fica até hoje em Belo Horizonte E ainda confira como foram os resultados do seu site da União que aconteceu nesta sexta-feira É agora no Jornal da Cidade desta sexta-feira Olá, boa tarde, mais uma vez agradecemos a você pela sintonia aqui no Jornal da Cidade Hoje, terça-feira, 29 de abril, já começamos com a informação importante que vem do Legislativo A Rádio Juritia AM e a paróquia de Nossa Senhora de Fátima foram agraciadas com moção de regozijo E a nossa equipe acompanhou todos os detalhes A moção entregue à paróquia Nossa Senhora de Fátima foi em reconhecimento aos trabalhos de evangelização E de obras sociais desenvolvidos pela igreja no bairro que leva o mesmo nome Formada por dezenas de comunidades, a paróquia é uma das maiores do município Dados que justificam a emoção do párago Padre Paulo Geovani ao receber a homenagem Nós somos 36 comunidades, são 26 comunidades urbanas e 10 comunidades rurais O principal foco da paróquia tem que ser evangelizar Só que a evangelização entende-se a partir da valorização do ser humano Então todos os trabalhos sociais, toda a atividade em prol do ser humano também é evangelização E nós ficamos muito felizes com essa moção Com o mesmo sentimento de gratidão, recebeu também a moção de regozijo da Câmara de Vereadores A Rádio Juritia M, que há 45 anos leva a evangelização, informação e entretenimento pelas ondas da 870 Foi personalizada hoje aqui na Câmara através dessa moção Esse reconhecimento de 45 anos no ar, 45 anos de glórias e também de alguns momentos estreitos Mas 45 anos a gente pode concluir de vitória A homenagem chegou em uma época de ouro para a emissora Na expectativa de migrar de AM para a FM em breve A Juritia promete inovar sem perder sua forma diferenciada de comunicar Foi o que afirmou o diretor da rádio, Padre Lam Essa primavera que nós vamos entrar agora é uma primavera de colheita De colher os frutos dos 45 anos Agora nós vamos colher na FM Demos os primeiros passos Demos a entrada no Ministério das Comunicações Agora nós esperamos a análise da Anatel A questão técnica Para depois nós entrarmos com os papéis com o engenheiro E aí consolidarmos a FM em Paracatu Parabéns à Rádio Juritia M e também à paroca de Nossa Senhora de Fátima Pelo reconhecimento aí por parte da comunidade E olha só essa novidade O diagnóstico de dengue em Minas Gerais pode ficar até 5 vezes mais rápido A Fundação Ezequiel Dias recebeu kits de reagentes Que permitirão adotar a metodologia mais rápida No diagnóstico de casos especiais da doença Referência estadual no diagnóstico de dengue A FUNED Fundação Ezequiel Dias Conta agora com um importante aliado na hora de fazer os testes Para identificar o vírus causador da doença É um reagente capaz de detectar os 4 tipos de vírus da dengue Mais rapidamente que o teste convencional O tempo para se ter o resultado caiu de 30 para 5 dias As 400 amostras do reagente foram doadas pelo CDC O laboratório oficial do governo americano Que é ligado à Organização Mundial de Saúde É um órgão que trabalha ajudando os países a prevenir E controlar doenças que podem causar epidemias Outras 400 amostras já foram pedidas ao CDC E se for necessário, a FUNED poderá comprar um reagente similar no Brasil O biólogo do Laboratório de Biologia Molecular da FUNED, Felipe Yanni Explica por que a rapidez nos resultados é importante Isso vai auxiliar muito a vigilância epidemiológica do estado A dar uma resposta muito mais rápida e eficaz no combate à dengue Esse é um exame caro Então são apenas exames mais específicos como óbito Casos mais graves E casos que outros exames de rotina não conseguiram concluir Já é um avanço, mas na verdade nós temos que unir forças Para acabar com a proliferação do mosquito causador da doença Não só em Paracatu, como em Minas Gerais e em todo o Brasil Porque o mosquito está cada vez mais atingindo e acabando com a comunidade E por falar em saúde, Fernando Carvalho agora vem com a sua primeira participação Aqui no Jornal da Cidade desta terça-feira E trazendo, é claro, dicas de saúde Comprar medicamento é coisa séria Não dá para pagar mais caro para ter saúde Por isso que falo para você da drogaria americana A rede de farmácias do seu jeito Todos os meses tem mais de 2 mil medicamentos em promoção A drogaria americana está dando um show de prêmios A cada 30 reais em compras você ganha um cupom Para concorrer no primeiro prêmio A um caminhão com mobília completa para a sua casa E um carro zero quilômetro Segundo prêmio, tem um carro zero quilômetro Terceiro prêmio, uma moto Tem mais vantagens A drogaria americana tem remédios de graça Pelo programa Farmácia Popular E o Poupe Já Que é uma exclusividade da americana Drogaria americana Rede de farmácias do seu jeito A Avenida Deputado que tira o Vargas Disque Remédios 3671 5555 E o nosso assunto agora é educação Vamos mostrar o resultado de um sarau poético Promovido pela Escola Municipal Bezerra de Menezes Uma forma descontraída de ensinar os alunos Roupas coloridas, animação, doces e poesia Ingredientes de uma receita de sucesso Preparada com carinho pelos educadores da Escola Municipal Bezerra de Menezes Trata-se do primeiro sarau poético de 2014 Que teve como astros crianças de 4 a 11 anos de idade Nós comemoramos hoje o dia da poesia E a oportunidade de mostrar para a comunidade Mostrar para as famílias Um trabalho que é feito dentro da sala de aula E a criançada se organiza E enquanto alguns declamam seus versinhos Outros aplaudem e esperam sua vez Segundo a diretora, a dinâmica é fundamental para o ensino E ajuda os alunos de várias formas Isso serve de estímulo para que a criança se desenvolva mais Para que a criança tenha mais oportunidade É o momento de reconhecer o trabalho que é feito Com tanta dificuldade dentro da sala de aula Pelo professor e pelo aluno Outra grande vantagem do evento É que a poesia abre as portas de um mundo mágico Aqui a imaginação viaja E os pequenos se transformam em poetas Relembrando grandes obras do passado e do presente Hoje ela é dona do zinco Vem passageiro, vem cá Temos amor pra dar Ouro também no baú Tem muita coisa que vê Quem vem é Paracatu Tá aí uma bela iniciativa Que faz parte do novo processo de ensino-aprendizagem Ou seja, todos aprendem brincando Ministério Público Federal de Minas Gerais Denuncia trabalho escravo no noroeste de Minas Inclusive em Paracatu Jornal da cidade nos bairros Moradores do Cidade Nova Reclamam de esgoto a céu aberto em uma rua do bairro Polícia Militar reclama de ocorrência de perturbação de sossego Por falta de vítima registrar ocorrência Minas Gerais amplia parceria com a Austrália para trabalho de mineração, pesquisa e meio ambiente Estamos de volta com o Jornal da Cidade com um assunto preocupante O Ministério Público Federal em Minas Gerais Divulgou nesta segunda-feira seis denúncias de trabalho escravo em fazendas no noroeste de Minas De acordo com o MPF 269 trabalhadores, entre eles alguns menores Eram submetidos às condições precárias de trabalho Até o momento, 14 pessoas foram denunciadas pelo crime de redução à condição de escravo Algumas responderão ainda pelo aliciamento de trabalhadores de um local para o outro E por fraudes nas leis trabalhistas Segundo as denúncias, os casos ocorreram entre os anos de 2008 a 2011 Fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego encontraram trabalhadores em condições precárias nas fazendas Não haviam locais adequados para refeição, falta de camas, colchões, lençóis e cobertores Na denúncia consta ainda que os locais não possuem instalações sanitárias e de água potável para beber, cozinhar e até mesmo tomar banho Os trabalhadores eram submetidos a jornadas exaustivas sem descanso semanal E era comum a falta de registro nas carteiras de trabalho No noroeste, os casos aconteceram em Buritias, Uruana de Minas, João Pinheiro e, lógico, aqui em Paracatu Ainda bem que o Ministério Público está de olho e fiscalizando Agora, Jornal da Cidade nos bairros Uma moradora da Travessa Olegário Maciel no bairro Cidade Nova Chamou a nossa equipe de reportagem para fazer um apelo Segundo ela, um vizinho estaria despejando esgoto na rua Colocando em risco a saúde de todos que vivem no local A nossa equipe esteve lá e você confere na reportagem a seguir Na rua de Síria, o mau cheiro incomoda moradores e visitas Tudo por causa desse esgoto que corre a céu aberto Segundo ela, muitas vezes é difícil ficar dentro de casa E a situação se prolonga no tempo, graças à teimosia de um vizinho Ele fala que não, que ele não tem, que ele não está nem aí Que nós se vira, que é para nós se virar A senhora chega inclusive a fazer boletim de ocorrência? Já fiz, eu fiz com a polícia, já fiz com a prefeitura Inclusive tiramos foto e levando a prefeitura estar lá Na secretaria da emendente Síria cuida de quatro netos e o risco de contaminação preocupa a família Além de trazer doenças, a lama é escorregadia e pode causar acidentes na hora das brincadeiras Depois de várias tentativas de resolver o problema, Síria se diz desanimada Mas apesar da demora, ela ainda espera uma providência Eu espero que pelo menos agora tenha uma solução Porque na prefeitura eu já cansei de ir Ontem mesmo eu liguei lá, a mulher falou que ia vir à tarde e até hoje não apareceu Eles não resolvem nada para a gente Tem mais de mês que a gente está nessa prefeitura e eles não vêm Então, a gente descrença, né? Bom, diante dessa situação, situação preocupante A nossa equipe entrou em contato com a secretaria de meio ambiente Para saber se uma providência será ou não tomada Porém, até o momento, não obtivemos uma resposta Fernando Cavalho com mais um recadinho Chegou a oportunidade que você esperava para entrar no mercado de trabalho de cabeça erguida Agora em Paracatu, prepara cursos A maior e mais premiada rede de cursos profissionalizantes do Brasil Mais de 600 unidades presentes em todos os estados brasileiros Isso significa que você terá os diplomas mais respeitados do país Na prepara é o seguinte O treinamento é individualizado Com um aluno por micro Início imediato Sem a necessidade de esperar fechar turmas Laboratórios multimídia climatizados Horários e dias diversificados Monitores de aula constantemente atualizados E altamente treinados Material didático prático Venha você também fazer parte da maior e mais premiada do Brasil E garanta o seu lugar no mercado de trabalho Prepara cursos Está na Rua da Badia, atrás do fórum Telefone 3672 3076 Ou acesse o site www.prepara.com.br E vamos às primeiras notícias policiais do Jornal da Cidade desta terça-feira Na Rua 1, próxima a ponte que liga os bairros Santana e Paracatuzinho A polícia militar apreendeu duas bicicletas e uma moto e amarra vermelha Com registro de furto ou roubo no último dia 27 deste mês No local os militares viram quando dois adolescentes Um de 15 e outro de 17 anos de idade saíram correndo Porém eles foram abordados e apreendidos No celular apreendido havia uma conversa entre um adolescente de 15 anos de idade E um homem combinando realizar um assalto nessa segunda-feira E eles pretendiam usar a moto que foi apreendida Belo trabalho da polícia Agora veja só Um adolescente de 15 anos de idade e outro de 17 Já estava armando tudo para darem prejuízo Para assaltarem, para causarem medo e terror na sociedade paracatuense Pode uma coisa dessa? Você está precisando de uma furadeira Esquio 550W Uma das melhores do mercado Na praça está custando em torno de 120, 130, 140 reais Na central elétrica o Vanderlei cortou o preço por apenas 97,70 Tem interfone Schneider que na praça custa em torno de 170 reais Na central por apenas 125,82 E ainda nas compras com cartão você pode dividir em até 3 vezes com desconto Na central elétrica é onde você encontra uma enorme variedade de materiais elétricos De baixa e média tensão Vai lá, fale com o meu amigo Vanderlei Está na praça Firmina Santana, ao lado da caixa Telefone 36715566 Central elétrica Bom, e uma boa notícia para o nosso estado Minas Gerais ampliou a parceria com a Austrália Nas áreas de pesquisa, meio ambiente e mineração O governador Alberto Pinto Coelho e o vice-primeiro-ministro de Queensland, Jeff Sinney Assinaram no Palácio Tiradentes, memorando de entendimento para ampliar a cooperação entre os dois estados Durante a solenidade, o governador destacou que o acordo tem o objetivo De desenvolver oportunidades nos setores de mineração, pesquisa e inovação, infraestrutura, meio ambiente e agricultura O primeiro entendimento foi assinado em 2003 Bom, esperamos que essa parceria possa trazer bons resultados para o estado de Minas Gerais E não apenas levarmos as coisas boas daqui para a Austrália E veja a seguir as últimas informações sobre o acidente que aconteceu na ponte do Rio São Marcos Homem é encontrado morto e preso às ferragens dentro da carreta que caiu no rio Novo acidente, duas carretas da mesma empresa batem próximo à ponte do Rio São Marcos na tarde desta segunda-feira O uso de cinto de segurança completa 20 anos e muitas pessoas ainda insistem em não usar esse equipamento de segurança que salva vidas PM apreende droga material ilícito e prende suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro São João Evangelista A arma de fogo é retirada de circulação com o adolescente que estava no centro da cidade Estes e outros assuntos após o intervalo O Jornal da Cidade está de volta e vamos às últimas informações do acidente que aconteceu na madrugada desta segunda-feira Na ponte do Rio São Marcos na BR-040, divisa de Minas com Goiás Uma carreta caiu dentro do rio e um homem foi encontrado morto, preso às ferragens do veículo A nossa equipe está no local acompanhando todos os trabalhos e você acompanha agora os últimos detalhes Após duas horas de mergulho, os bombeiros militares do estado de Goiás encontraram nesta segunda-feira a carreta dentro do rio com o homem preso às ferragens No início da noite, os trabalhos foram encerrados e recomeçaram na manhã desta terça-feira Segundo os bombeiros militares de Paracatu que estão no local, é necessário retirar a carreta da água para depois retirar o corpo que ficou preso às ferragens A pessoa ainda não foi identificada Também foi descartada a possibilidade de um carro de passeio ter caído no rio e envolvido no acidente O acidente aconteceu por volta de uma hora da manhã desta segunda-feira Segundo informações de testemunhas, o caminhão carregado de mármore seguia sentido Brasília em alta velocidade Ao passar pela curva e antes de chegar na ponte do rio São Marcos, o condutor perdeu o controle de direção, batendo na mureta de proteção da ponte e caindo no rio O motivo ainda é desconhecido, nossa equipe está no local e mais informações em nossas próximas edições E quase que a situação se complicava ainda mais Duas carretas da mesma empresa bateram na tarde desta segunda-feira, a menos de um quilômetro do local em que caiu a carreta no rio Que mostramos na reportagem anterior, ou seja, próximo à ponte do rio São Marcos O acidente entre as duas carretas provocou o grande vazamento de sulfato de alumínio próximo ao leito do rio São Marcos Os bombeiros voluntários de Paracatu, em parceria com os bombeiros militares de Goiás, realizaram intervenções para tentar evitar a contaminação do leito Já que este produto corrosivo em contato com a água provoca a diminuição do pH Felizmente não houve feridos O trânsito no local ficou ainda mais lento Para as pessoas que estão trafegando na BR-040 e precisam passar pelo trecho da ponte do rio São Marcos, redobrem a atenção Agora falo para você da Fruta Cor Sorventes, que tem conquistado os mais apurados paladares E o mais importante, a sua presença e a sua família lá na Fruta Cor, que tem amplo espaço, ótima localização E a Fruta Cor também conta com o Espaço Kids Lá você pode levar a criançada, viu? Tem piscina de bolinha top top e muito mais E atenção, a promoção tão esperada já começou A Fruta Cor irá sortear uma linda TV de LED 42 polegadas Para você assistir a Copa do Mundo Basta você consumir 15 reais em sorvete ou açaí E pode pedir seu cupom, hein? Para concorrer a uma TV de LED 3D 42 polegadas Copa do Mundo é na Fruta Cor E você está convocado Lembrando, você que é intolerante à lactose ou diabético A Fruta Cor tem o sorvete certo Fruta Cor Sorvete, seu dia Com mais sabor, fica ao lado do fórum Muito complicada a situação na ponte do rio São Marcos, né? E por falar em trânsito, o uso obrigatório do cinto de segurança completa em 2014, 20 anos E mesmo depois de tantas campanhas de conscientização Muita gente ainda insiste em dispensar o equipamento obrigatório Dados do último censo apontam que cerca de 50% dos passageiros Não usam o acessório quando estão no banco de trás do veículo Um carro totalmente destruído depois de ficar desgovernado e capotar várias vezes Paula Márcia conta que havia três adultos e duas crianças no veículo O acidente, segundo ela, poderia ter sido muito pior A cunhada era a única sem o cinto de segurança Meu marido perdeu a direção do carro A gente passou do sentido contrário Ele tentando voltar, não conseguiu O carro capotou várias vezes E a minha cunhada foi projetada do vidro traseiro A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança entrou em vigor há 20 anos Segundo esta especialista em trânsito O equipamento evita que motoristas e passageiros sejam projetados durante um acidente Nessa projeção, uma das coisas que é mais comum acontecer é a cabeça bater no teto E o corpo vai continuar em movimento De acordo com o último censo do IBGE, 50% dos brasileiros não usam o cinto de segurança Quando estão no banco de trás dos veículos E 30% ainda resistem em usar o equipamento nos bancos da frente Uma mentalidade perigosa, um risco extremamente desnecessário Estudos demonstram que o uso do cinto de segurança reduz o risco de morte em 45% nos bancos dianteiros E em 75% nos traseiros Já a ocorrência de traumas graves diminui em 60% dos casos Apesar desses dados, muitos ainda insistem em ignorar o equipamento de segurança E por que essa gente não usa o cinto? Acredite se quiser Não foi só para pegar o negócio aqui O celular caiu, então eu vou pegar Agora que eu entrei aqui, ué A gente está indo buscar nosso carro, esse aqui é alugado Não se prevenir contra acidentes é injustificável Não é falta de informação O problema é a mentalidade das pessoas de que nunca vai acontecer com elas Segundo este ortopedista, os traumas decorrentes da falta do cinto são inúmeros e as sequelas também Traumatismos cranianos graves, levando às vezes a lesões permanentes ou mesmo irreversíveis Ou eventualmente até comprometendo a vida do indivíduo que pode morrer no local do acidente Então, que prevaleça o bom senso de quem sabe que o cinto preserva a própria vida e a dos outros E que por isso não pode ser esquecido Pois é, tem que dar exemplo, né? A gente anda sempre de cinto, está vindo de outra cidade O cinto de segurança é um equipamento obrigatório Traz seguranças não só para você que está usando o cinto Como para todos que estão dentro do veículo Sem contar que a pessoa que foi pega sem usar o cinto de segurança Pode causar infrações, autuações para o motorista, para o proprietário do veículo Ou seja, dá multa e ainda traz segurança para quem está usando Por que não usar o cinto de segurança? Então, Fernando Carvalho com mais um recadinho Chegou o novo integrante da família Paracatu O queijo parmesão Paracatu Que vem para aumentar a família dos produtos Cooper Vap Que já são líderes de venda aqui em Paracatu e no Distrito Federal Além de proporcionar ao cooperado uma estabilidade do preço do leite Na época de menor consumo Cooper Vap é a força do cooperativismo E aproveite, hein? Durante a semana tem várias promoções do hipermercado da Cooper Vap Com estacionamento para clientes E você também pode fazer o seu convênio Cooper Vap, 50 anos! Voltamos a falar dos fatos policiais que marcaram as últimas horas em Paracatu Militares tiveram informações que Alessandro Augusto Albuquerque De 32 anos de idade conhecido por Morreu Estaria comercializando drogas na residência dele A rua Guimarães Rosa, no bairro São João Evangelista No local, a PM encontrou Eudes Ferreira Luiz De 24 anos de idade Recebendo algo no portão da casa Eudes foi abordado sendo constatado Que ele havia acabado de comprar uma porção de maconha Neste momento, Alessandro trancou o portão E saiu correndo, pulando o muro da residência Os militares subiram no muro E viram Leandro Franco de Jesus De 23 anos de idade Cassiano Vitor Rodrigues, de 19 Isaías Reis de Oliveira, de 18 anos Fabrício Teixeira de Araújo, também de 18 anos de idade E um adolescente de 17 anos de idade Fazendo uso de substâncias entorpecentes no quintal da casa Na casa foram encontrados vários objetos Ou seja, seis aparelhos celulares Dois notebooks Uma câmera fotográfica Um tablet Um videogame Um anel Um tablet de maconha E a quantia de R$ 64,20 Os envolvidos abordados Foram encaminhados A delegacia de polícia Já no centro da cidade Uma arma de fogo foi apreendida Com um adolescente De 17 anos de idade A arma é este revólver Calibre 32 Desmuniciado O revólver foi encontrado Com um adolescente De 17 anos de idade Na praça Afrânio de Melo Franco No centro da cidade O adolescente tentou esconder a arma Mas não conseguiu enganar os policiais O adolescente Um revólver E uma bicicleta Foram apreendidos Para quem acompanha o Jornal da Cidade Sabe que todos os dias Estamos praticamente mostrando aqui Que os adolescentes Estão cada vez mais No mundo do crime Ou seja Agora nós acabamos de mostrar Que um adolescente Armado Com arma de fogo No centro da cidade Qual seria A intenção desse adolescente Ainda pouco Mostramos em outra reportagem Que um adolescente de 17 anos Estava fazendo uso De substância Entorpecente Tivemos casos Também que já foram mostrados Hoje aqui no Jornal da Cidade Que um adolescente De 15 anos de idade Outro de 17 Estariam planejando Praticarem Um assalto Em nossa cidade Onde vamos parar Até quando As leis Vão dar liberdade Para que esses menores Possam agir E tocar em terror Em nossa cidade E depois do intervalo Taça da Copa do Mundo Da FIFA Fica até hoje Terça-feira Em Belo Horizonte Conheça a história De uma mulher Que sonhava em ser bailarina Mas foi afastada Dos palcos Por uma grave doença Jornal da Cidade Está de volta E vamos saber Como fica o tempo Na tarde desta terça-feira Em Paracatu e região A terça-feira Na região Segundo o site Climatempo Será de sol Com algumas nuvens Não chove Em Paracatu e Vazante Mínima de 15 Máxima de 26 graus Em Unaí Mínima de 16 Máxima de 27 Em João Pinheiro Mínima de 14 Máxima de 25 Em Guardamor Mínima de 15 Máxima de 27 graus Agora o esporte Ontem, segunda-feira Aconteceu a sétima rodada Do campeonato Só site Do União Esporte Clube Confira os resultados Foram realizadas Duas partidas A primeira Pela categoria Supermaster Houve empate Por 2x2 Entre Galo Doido E Cereais Teixeira No segundo jogo Mecânica Cidade Nova Goleou a União Por 5x1 Em partida Válida Pela categoria Master A rodada Prossegue Nesta quarta-feira Com mais duas partidas E após passar Por 89 países E percorrer Mais de 150 mil quilômetros A Taça da Copa do Mundo Da FIFA Chegou ao Brasil Na segunda-feira Passada Dia 21 De abril E agora Está em Belo Horizonte E pode ser visitada Até hoje Terça-feira Um espaço de 4 mil metros quadrados É aqui no estacionamento Do Shopping Del Rey Em Belo Horizonte Que está a exposição A Taça da Copa do Mundo Tão desejada Pelas 32 seleções Que vão disputar A competição Na manhã do primeiro dia O local recebeu A visita de alunos De várias escolas Da capital Eles assistiram Ao vídeo das copas Conheceram as bolas Usadas nas competições E interagiram Com os brinquedos Até o momento aguardado Uma foto ao lado Do cobiçado Objeto de desejo Principalmente Dos torcedores brasileiros Richard De 12 anos Estava lá Na fila Ansioso Esfregava as mãos Apontava para a taça Na vez dele Ficou emocionado E saiu com um sorriso Largo no rosto É, mas um negócio Desse aí É um nó Que chora Muito legal Também pudera Uma taça De quase 37 centímetros De altura E 6 quilos De ouro puro Eu achei a taça Muito legal Não é toda vez Que a gente tem Uma oportunidade De ver a taça Do mundo Então A taça da copa Do mundo Eu achei muito interessante Até o secretário De estado de turismo Esporte e lazer Tiago Lacerda Aproveitou o momento Para posar Ao lado da taça Claro Tirei minha foto Porque não pode perder Essa oportunidade Ela realmente É muito bonita Encanta mesmo Poder viver a copa Do mundo Em Belo Horizonte Eu acho que é muito importante Agora está chegando A clima de festa Está tomando conta Aos poucos da cidade Já estamos trabalhando Para montar o Mineirão De fato Para o modo evento Então acho que A cada dia Isso vai esquentar Cada vez mais Ela tinha o sonho De ser bailarina E conseguiu chegar lá Mas não imaginava Que seria afastada Dos palcos Por causa De uma grave doença Essa é a história Que você vai conhecer Na primeira reportagem Da série A dança mudou Minha vida Exibida aqui Na TV Minas Brasil Nas brincadeiras De menina Ela era a bailarina Que girava pela casa Até o primeiro encontro Com seu público Eles me viram dançar Uma vez na escola Lembro que De uma aula de educação física Eu saí rodopiando Na escola Eles pediram Que eu apresentasse Uma dança No palco As apresentações Na escola Fizeram o Ilmara Ficar conhecida Mas na infância pobre No interior Não tinha dinheiro Para as aulas De balé clássico Ela aprendia os passos E criava as coreografias Sozinha Até o dia Em que teve a oportunidade De aprimorar A técnica Em uma escola Na capital Então quando eu cheguei Aqui em Belo Horizonte E fui fazendo as provas Fui passando 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 Quando eu fui ver Eu já estava No décimo primeiro ano Estava lá no centro mineiro De danças clássicas Quando enfim Se encontra profissionalmente Com sua arte A bailarina É obrigada A interromper Seu bailado Após cinco anos De muito trabalho E dedicação No centro de danças Ilmara descobre Que tem uma doença Grave na coluna Foram três cirurgias Seis meses De internação A bailarina Tão determinada Havia perdido A força nas pernas Chegou a andar De cadeira de rodas Os anos se passavam E os progressos Eram lentos Enquanto se recuperava Ela continuava sonhando A doença havia provocado Uma perda auditiva Ilmara não só superou Essa dificuldade Mas a partir dela Teve a ideia De criar um projeto Para ensinar dança A deficientes auditivos Em 15 anos de trabalho O projeto cresceu Inclui também Deficientes visuais E crianças Sem deficiências Ilmara desenvolveu Uma técnica própria Para ensinar dança Um trabalho Feito em família A irmã dela Cordena os ensaios E a pequena Maria Clara Segue os passos Da mãe Você acha bonito O trabalho Que a sua mãe faz? É? Por quê? Porque ensina Para as pessoas Para as meninas surdas Que não podem ouvir Mas elas conseguem Porque minha mãe Minha mãe sabia Fazer livro E para cego Porque eu não ajudo o outro Bela história, né? E a edição desta terça-feira Do Jornal da Cidade Termina aqui Mais informações Às sete da noite No Minas Brasil Notícias Com Isabela Albernaz Eu fico por aqui Desejando a você Uma ótima tarde E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro